Fiquei em cima de um deles Ah, que isso é um boi Não deu? Ah, boa! Fiquei em cima Deu Deu, mano É Eu não sei Ah, salvou Et só Ai, poder Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que você fez? Eu vou fazer a bolsa aqui porque é verdade eu vou fazer a bolsa eu vou fazer a bolsa não eu Tchau. Vamos lá? Vamos lá, teta lá. Pai, o que é aquilo? Parece um portal. É. Tá muito estranho aqui, ó. Teta lá pra ver. Tá, vou deixar. Não vai sem mim, tá? Olha isso. Olha isso. Vai, pô, então, quero ver. Não, vai. Madeira, madeira. Aham, cuidado. Olha aí que a madeira não vai ficar perdendo a foto. Aí, mole. Aí, mole. Aí, mole. Olha aí. Vai, tá, menino? Vai, tem que bater um na logo. Será? Eu guardo. Não, não tá, fila? Não? Não. Não tá. Deu. Agora. Vai ter um no chão? Vai, que quer que você já tinha? Vai ter um no chão? Será? Keeping it madrid. Pode passar aí. Pode passar aí. Pode passar aí. Siga, não, tá. Só deve de passar. Tá vendo? Olha, olha, um minuto, volta, e bate, vai. Agora vai... Não dá, não dá. Não, não, não. Onde deu a pedra, e tudo pedra? Não, você foi indo pra cá, pai. Eu fui pra ele. Sim, mas não tem nenhuma coisa. Não, não tem nenhuma coisa. Eu tenho que ter uma casa com fogo lá, tá vendo? Tá, isso não foi, não, tem que ir lá, nem é lá. Olha, pai, pedra, 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 pedra. Ah, beleza, tem uma badeira pra botar, olha aí que tá. Tá aqui. Vou botar uma badeira aí, que eu tinha pra botar. Uma pedra, 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 pedra. Tá, solta a pedra, e eu fiz a sua badeira aqui, ó. Tá, só eu vou botar uma badeira aqui, ó. Tá, então tá, é só botar uma badeira aqui, ó. Vou botar uma badeira aqui, ó. E aí eu vou botar uma badeira, ó. Mas eu vou botar uma badeira aqui pra você poder passar com a badeira, não? Uhum. Oi, badeira. Tá só olhando. Não, 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 não. Vai lá, vai lá. Opa, mamãe. Deu um bug muito sério contigo, velho. Deu? Deu, aham. O corpo ficou meio... Tem de boa, fala, boa, perfeito. Calma aí. Tem de ter duas, tem de duas. Deu. Não deu, mano, não deu. Deu, passa aí, pai. Tá, tem, mano, tem de ter duas pra você não cair e escorregar a tua pedra. Pera um pouquinho, quase derrubou a badeira. Eu vou levar duas, tá, pedra. Pera um pouquinho. Sim. Eu vou levar duas, tá, pai? Pera. Pega a badeira aí, Filipe, pra mim, a gente consegue colocar uma espada, João. Oi, abaixa. Tô abaixando, aí. Aí já deu. Deu? Podi mensuk, tá, pedra. Não? Aqui, década. Cabe a badeira aí. Aqui, perto. Pega a badeira, pete, pega a badeira. ai e agora tá achou tá achando tá achando tá quase tá quase ó agora vai lava junto ou não lava? madeira não leva nada só pular aqui e debota aqui primeiro vou bater no fogo? ai calma ai ai eu tava aqui meu que eu não sabia madeira rapaz meu Deus pode parecer um elefante ah é? tem uma madeira aqui dentro do gelo que é óbvio pra quebrar pai a gente vai ter que derreter o gelo como é que faz? no fogo no fogo, é poxa e ai a madeira? eu vou su... me deixe uma entrega tá o gelo olha, isso não dá pra levantar? dá dá ae 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 é ae 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 que luma só Não, mas tem uma madeira de dentro é especifica. Sim, é uma madeira de fogo, né? É uma tocha. É, mas eu acho que você não tem. Não, não dá. Não pega. Não é? Aham. Ah, tem uma roupa aqui, isso aqui ó. Ah, tem uma roupa com essa tábua. Ahn... 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 Tá? Ahn... 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 não sei quando eu não chego E aí E aí Tá dentro Ó Pai Um bela já pegou fogo Nossa A força A tua chaminha A tua chaminha A tua chaminha A tua chamada que veio a fogo nisso aqui ó é isso? é não? não então bota fogo aqui na madeira boa no cadeado no cadeado? o pai abre tu não abriu não, não dá senta você não pegou fogo aí? não então tinha derreter esse gelo aqui aqui tem um aqui tem um negócio de tomar palanca ali alavanca 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 lá lá uuuu nossa agora tem um botão aqui ó barrigado oi é o que? o que? o que? oi o que? está andando é o que? que não? o que? Eu vou te jogar uma caixa aqui Vai vai O que? Tem uma caixa ali TNT Tu tá doido? Tá doido? Mexer com TNT Vai Eu vou cortar essa bomba agora Deixa eu mexer com TNT Deixa eu ir Tá aí contigo Pra mim Ah Eu te pedi Ah pai Tu agora vem fazer Aí tá feito o caminho não Vem que tu lá Ah não Ah Não Eu te pedi Entendi Eu não te pedi Nem eu nem meia coisa Aham Era muito chato Aham Agora eles não sabem fazer tudo Não, mãe. Mas pode por aí, difícil? Não é. Não tá difícil. Bom, já morremos uma vez, tudo. Hã? Já morremos uma vez. É, não tá difícil. Consegui, já é o final? Consegui, foi. Final da fase. Sério? Final. Valeu, galerinha. Passamos. A fase do gelo era a última. Valeu, galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Tem mais uma fase. Tem mais uma fase. Essa fase vai ficar pro próximo vídeo, galera. Deixa seu like. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Tchau. 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 Obrigado.